Eu sou o professor Fernando Moreira e o professor Xavier de Ai Jesus, Ai Jesus! E se não se importa quando eu vou fazer a minha intervenção, sentado, não tenho a minha habilidade do professor Ledo e do Dr. Jorge Miguel, que façam intervenção, sentado. Antes de mais, uma confissão. Eu hoje sou um homem feliz, mais feliz. Estou aqui à minha volta, muitos e bons amigos, colegas, e ser recebido desta maneira na casa onde há um ano, principalmente faz na próxima semana um ano, defendia a tese de governamento que está na base deste livro. Mas antes disso, queria naturalmente ter de ser o professor Presidente, por isto, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui hoje, queria também saudar o secretário do Instituto, o secretário de Igualdo Cássio Fernão de Sanjos, o Presidente da USA que está ali, e alguns dos culpados disto tudo também estão aqui, o meu orientador das duas teses, o professor Vasconcelos Saldanha, o Heitor Romano. E aqui na mesa, nem sei bem para onde se sabe. Quer dizer, o professor Adriano Moreira, acho que há de estar praticamente que tudo quer dizer, e muito mais, e foi talvez até demasiado generoso, sobre este livro. Este livro, em rigor, em rigor, nasceu no dia 28 de dezembro de 1935, quando pisei na Cala pela primeira vez. Terá começado aí esta viagem, esta longa viagem, este fascínio, porque não admitiu a renação a Macau, a renação a Xim, ao espaço daquela região do mundo. E lembro-me que, passado pouco tempo, depois de ter chegado a Macau, fui, atravessei a fronteira, fiz o Jodóio. E recordo-me como se fosse hoje, porquê? Porque foi uma viagem no tempo, foi uma verdadeira viagem no tempo. Parece que estava um passo, literalmente um passo, e estávamos de Idade Média. A China de então, e já era a China dos anos 80, era realmente, e deixando-nos a falar de uma zona que já estava em frente de desenvolvimento, era um mundo, era um outro mundo, um mundo, realmente, subdesenvolvido. Trinta anos depois, revistas como The Economist dizem, a China comprou o mundo. Um jornal, o maior semanário português diz, um continente nas mãos da China. Portanto, alguma coisa mudou, entretanto, e mudou radicalmente. Este livro parte de uma interrogação que todos temos, e que eu, enfim, tenho vindo a trabalhar, de algum modo, que é como é que a China conseguiu um espaço de tempo tão curto, de 30, 40 anos. Enfim, se olharmos para a visita do Nixon, nasceu em 1972, e entendemos que esse foi, de certo modo, uma abertura de 40 anos, faz este ano, se não olhamos para a 188, como o shopping chegou ao poder. Portanto, seja como for, de 30 e 45 anos, 40 anos, é um suspiro menos que um suspiro da história milenária da China. E foi possível, foi possível chegar a este ponto em que a China se tornou, de certo modo, uma nação indispensável. Se até agora nada se fazia sem os Estados Unidos da América, porque agora, certamente, nada se faz sem consultar a China, e não sem recorrer à China. Porquê? Porque, em 78, a China tinha poder nuclear, era uma potência nuclear, era uma potência demográfica, era até uma potência política, em certa medida, no final da guerra, porque naquela trambulação dos Estados Unidos é uma opinião-segética, mas não era uma potência económica. E hoje é uma potência económica. E como nós sabemos, o poder económico traz poder, habitualmente. Aliás, já há um livro muito bom, de dois professores de Berkeley, de Universidade da Califórnia, que se chama O Fim da Influência, que é principalmente sobre isso, sobre a migração do dinheiro, neste caso, para o Oriente. Talvez, por isso que nós falamos, que o dinheiro voa, portanto, deve ser essa a expressão. O dinheiro voa, e está a fazer tabuado, mas, neste caso, na direcção do Oriente. A China fez um percurso inórdeno, intenso, passou por atribulações. Aliás, a história recente, nos últimos dois séculos, a China é uma história muitíssimo atribulada. Esta é, estes últimos 30 ou 40 anos, o mais pacífico da China. E, portanto, quando Deng Xiaoping chega ao poder, ele e a geração dele fazem uma coisa extraordinária, porque estamos a falar de uma geração ortodoxa, de uma geração, grande parte dessa geração, formada em Moscou, e eles decidem arriscar, decidem embarcar na globalização que estava lá nos primeiros passos. Enfim, e pode-se dizer, salvaguardando as medidas, as medidas diferenças da expressão, ou acalculando esta expressão, é, de certo modo, a campeã, neste momento, a campeã da globalização. E, às vezes, é irónico, até, se nós chegarmos à conclusão que é precisamente o regime comunista o grande campeão da globalização. E o que é que aconteceu, entretanto? Entretanto, aconteceram várias coisas, várias expressões, digamos assim, para essa expressão, na história recente da China. pôr-te-a-namendo, 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 pôr-te-a-namendo esse percalço histórico, e em 92, passado pouco tempo, depois de 79, passado pouco tempo, o Tim Shopping foi ao sul, como sabemos, e mostrou a toda a gente que o caminho era expressivo, a cultura da costa de um ano era expressivo. E assim foi. E assim foi, acelerou, acelerou, e hoje em dia, realmente, a China é um player internacional incontornável. Em 2008, dá-se um... 2008 é também um ano de charmeiro, porque a China mostra, através dos Jogos Olímpicos, a realização dos Jogos Olímpicos, mostra o seu poder, o seu soft power, o seu poder suar, digamos, na expressão do seu sete meios, e apenas um mês depois, menos de um mês depois, que dá-se a falência do banco, do Lehman Project. Bom, e isso é um momento marcante, recente, marcante porquê? Porque se até a China, a ascensão da China, não tinha correspondência no declínio do Ocidente, a partir daí, começa a ter uma outra perspectiva sobre a geopolítica e sobre aquilo que, neste momento, considera a decadência do Ocidente. Instalou-se aquilo que os estudadores chamam de uma espécie de fadiga imperial e a China tem aproveitado, uma a uma, todas as oportunidades estratégicas que tem enfrentado. Seja nestes momentos de crise, seja no investimento que está a fazer em África, na América Latina, seja na compra de ativos, neste momento, na Europa. Realmente, isso é, e eu tento também falar um pouco sobre isso, a maneira muito oportuna como as elites chineses têm aproveitado todas as oportunidades estratégicas que se têm apresentado. Bom, e realmente, isso, volta-me à questão do declínio do Ocidente, em que o professor falou sobre os Estados Unidos e esta transição, nós estamos a caminhar para uma transição que vai, que vai, 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 a China e os Estados Unidos vão ter uma espécie de paridade geostratégica. E isso vai ser, a meu ver, o ponto crítico, que aliás, é a seguir a transição de poderes. Portanto, ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem polas de cristal, não há maneira de saber o que se vai passar no futuro. O que nós temos é de tentar analisar, tentar compreender este processo, as dinâmicas, os atores, e isso foi um pouco o que eu tentei fazer com este livro. A China pela sua massa crítica, pela sua população, pelo seu poder económico e pelo seu poder político é incontornável e vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais. Hoje em dia, o que, por exemplo, estava aqui lembrado que o precisamente o António Gueiro, o correspondente da Lusa em Pequim, fala no overtósito dos operativos. Neste momento, quando se fala da China é mesmo isso. Chegámos a um overtósito dos operativos. Não há só operativos que cheguem para falar da China, mas não podemos e o professor Jorge Angel também falou nisso, o professor Jorge Angel também falou nisso muito bem e eu tentei evitar nisso aqui neste livro, entrarmos num deslumbramento. É muito fácil entrarmos num deslumbramento com o plano da China. Há aqui uma vertigem de números, uma vertigem de recordes. Fala-se da China por tudo e por meio. Falta, realmente, algum rigor e tentativa de compreender quem está por dentro, quem são os acertores, quais são os processos decisórios e eu tentei fazer isso na medida do possível. Basicamente, é o que eu tenho para dizer sobre o livro. Espero que leiam, espero que gostem. Quero agradecer mais de novo ao professor de Moreira e pelas suas generosas palavras. Quero agradecer o apoio do Instituto Internacional de Macau. Quero agradecer ao editor e à Zebra e à Zebra publicações pela própria monitoria de extensão para o Paulo da China e quero agradecer a vossa presença na trono. O Dr. Luiz Cunha vai disponibilizar-se agora para a altura fará alguns exemplares. Muito obrigado. Obrigado.